Ai, Deus do céu! Desgraça! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Você é bem agitado, hein? Tchau, tchau. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Online ao vivo 24 horas Bala Funk FM Apoio com brevidade QF1 na rede Existindo opção cupom QTH, nem ranking-o Tiroteio na rede positivo Atenção, 310 Mas que foi? Você é bem agitado, hein? Vamos lá! Atenção, 310 Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? 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 O que é isso?